Tenho andado tão sozinho Esquecido de mim mesmo O menino que ajudo no farol É quem me indica a direção e diz Cuidado, você também está só E diz, cuidado, você também está só Tenho medo de não ter tempo De ser feliz De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz, tenho medo de não ter tempo De ser Vejo as estrelas lá no céu E a lua tão grande, mas sozinha Vejo as estrelas lá no céu E a lua tão grande, mas sozinha Sou do tamanho de uma estrela Mas tenho a solidão da lua Sou do tamanho de uma estrela Mas tenho a solidão da lua Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser Tenho medo de não ter tempo Tenho medo de não ter tempo Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo De ser feliz Tenho medo de não ter tempo E ser Amém